Medida que descemos, a temperatura cai. Cai um pouco a cada passo. Não estamos em uma escada, porque a entrada do beco de Mary King é uma descida lisa. Uma rampa para baixo iluminada por luzes amareladas e fracas nas paredes. Há lençóis pendurados em varais no teto, e é difícil acreditar que estamos no subsolo, mesmo com o ar úmido e o cheiro de terra antiga, de pedra molhada. Mas logo chegamos ao fim da rampa e o chão fica nivelado. — Isso não foi tão ruim, digo. — Findlay ri. — Ih, moça, aquilo não é o beco. Ele pega o meu ombro e me vira para a direita. — Isso é. — Ah! O lugar se alastra diante de mim, um labirinto de ruas estreitas e portas cobertas, arcos de pedra e lugares onde a luz não chega. Escuto um gotejar de água distante e vejo sombras dançando na parede. Jacob cruza os braços sobre a sua camisa. — Nossa, que ótimo tudo isso! A equipe de filmagem monta os equipamentos, testando-os e ajustando a luz. — Quase esqueci, diz Findlay, entregando à minha mãe um pequeno dispositivo retangular. Parece com um walkie-talkie e tem uma linha de luzes na parte da frente. Um medidor de 100. Grita ela, com a voz aguda e animada. O som ecoa pelos túneis conforme a minha mãe me mostra o dispositivo. — Campo eletromagnético, explica ela. — Para medir atividade paranormal. Ela vira um interruptor, e o medidor emite um chiado baixo, igual ao som de um rádio entre estações. A minha mãe balança o aparelho, como se estivesse procurando um sinal. Jacob lança um olhar malicioso para mim e dá um passo na direção dela. O dispositivo acende, emitindo um som baixo. — Olha só, comenta minha mãe. — Não é que funciona? — Penso em dizer para ela que é o Jacob, mas a última coisa que preciso é que a equipe de filmagem saiba que o meu melhor amigo é um fantasma. Ainda assim, preciso admitir, é bem legal ver a presença dele registrada em um dispositivo. Jacob se afasta e o som morre, deixando apenas o gotejar de água nas pedras e o farfalhar dos nossos pés. É silencioso aqui embaixo, mas não tanto quanto deveria ser. O vento se bila, e acho que escuto alguém chamando, mas são palavras fora de alcance. Quando Findlay me pega fazendo um esforço para ouvir, ele sorri. — É só a cidade antiga pregando peças, cochicha ele. — Será mesmo? — diz minha mãe, piscando um olho e girando em direção à câmera. Então a filmagem começa. O problema com o beco de Mary King, começa ela, está ligado à peste. — Quando o assunto são cadáveres, observa meu pai, com o seu tom de professor, há duas grandes causas na história, doenças e guerra. E a Escócia viveu ambas, acrescenta minha mãe. O meu pai continua, e a narrativa passa de um para o outro como uma bola de futebol. Quando a peste chegou em Edimburgo e a população começou a ficar doente, as pessoas saudáveis tinham tanto medo dos doentes que às vezes os enterravam antes que eles morressem. Eu estremeço e olho para Jacob. Ele me encara de volta, arregalando os olhos azuis e fingindo pavor. Ou talvez seja pavor real. É difícil dizer quando Jacob está de fato com medo ou quando ele só está brincando. As coisas são assim entre nós dois. Ele finge que está com medo, mesmo quando não está. Eu finjo não estar com medo, mesmo quando estou. Eu me aproximo dele. Embora Jacob não seja de carne e osso, me sinto melhor perto do meu amigo. Ficamos lado a lado, o mais próximo que conseguimos sem que eu atravesse um cotovelo na lateral dele. O véu toca no meu ombro e, como um reflexo, os meus dedos se fecham na alça da câmera. Nem pense nisso, adverte Jacob. Não se preocupe, respondo em pensamento. O véu se move no limite do meu olhar, uma tentação para que eu me vire e olhe, mas não faço isso. Há uma escuridão aqui, uma malícia, como a energia no greyfriar-se. De onde vêm os fantasmas? Pergunta minha mãe, falando com suavidade, como se estivesse sentada na beira da minha cama. Talvez tenha a ver com o modo como uma pessoa viveu. Mas sempre acreditei que tem mais a ver com o modo como ela morreu. Ela bate os nós dos dedos na parede mais próxima. Há uma razão para chamarmos esses espíritos de inquietos. Não é como esses programas toscos de fantasmas na TV. A forma como os meus pais falam, é como se a minha mãe estivesse lendo uma história em voz alta, como se o meu pai estivesse em sala de aula. Eles fazem isso com tanta naturalidade que, por uns minutos, me esqueço de sentir medo de tão envolvida que fico pela voz dos dois. Esqueço que estamos no meio de um labirinto subterrâneo, cercados por ossos. Então me viro de lado e vejo um par de olhos em um rosto pálido me encarando. Eu grito e tropeço em Findlay que estava atrás de mim. Corta, dispara um dos câmeras. Desculpa, murmuro, me sentindo culpada por ter estragado a cena. Vi. O segundo câmera aponta a lanterna dele para as sombras. Ela rebate na superfície lustrosa de plástico de uma figura de cera. Ah, comenta Findlay. Essas coisas estão por toda parte. É para criar uma atmosfera. Isso é supernormal, observa Jacob, freamente. Nada bizarro. Os meus pais, a equipe e Findlay seguem por um corredor. Quando começo a segui-los, o tepe-tepe-tepe fica um pouco mais fraco. Viro e vasculho o corredor, dando um passo em outra direção. O véu fica mais forte. Se isso fosse um jogo de quente ou frio, eu estaria mais próxima do quente, enquanto os meus pais seguiriam direto para a água gelada. Os dois podem ser brilhantes, mas visivelmente não sabem nada sobre encontrar fantasmas de verdade. Espero até que eles estejam entre tomadas, com a luz vermelha da câmera desligada, antes de dizer, por aqui. Por aqui, 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 ecoa a voz. Os meus pais se viram, e a equipe o segue. Encontrou alguma coisa? Pergunta Findlay. Dou de ombros. É só um pressentimento. Atravessamos uma porta baixa, e o mundo se fecha sobre nós, com o teto diminuindo e ficando logo acima da altura do meu pai. Um cômodo estreito. Sem janelas. Todo de pedra. O lugar lembra um túmulo. As câmeras começam a filmar. E o medidor eletromagnético dispara de novo. Mas, dessa vez, Jacob não está perto do dispositivo. O volume muda do tom baixo de antes para um assobio alto, praticamente um gemido. Não, definitivamente não, diz Jacob, se afastando. Nem pense em me deixar aqui, sussurro em pensamento. Nunca fui muito claustrofóbica, mas começo a me arrepender por não ter ficado na rua. Enquanto os meus pais filmam, retorno para o corredor e não percebo o tepe-tepe-tepe vindo para mim até ser tarde demais. O véu me alcança. Quando as ruas foram cobertas de tijolos durante a peste, diz meu pai. Segura os meus ombros. Algumas das vítimas foram enterradas dentro. Puxa as minhas mangas. Cas, adverte Jacob conforme fecho os meus olhos com força. Não vou me virar. Não vou olhar. Não vou. Mas no fim das contas não importa. O véu se parte atrás de mim. Eu arquejo conforme sou puxada para baixo e o ar gelado preenche os meus pulmões. O beco de Mary King é lotado de fantasmas. Eles tossem, gritam, passam por mim. Escuto um som seco. Um amontoado de trapos rola a rua abaixo. Tem uma pessoa, tinha uma pessoa, ali. Por todos os lados, vejo paredes construídas pela metade. Há tijolos empilhados no chão úmido, e em algum lugar perto, há o som abafado de um punho batendo no chão. Jacob resmunga ao passar uma das mãos pelo cabelo loiro bagunçado. Cas. Não era a minha intenção, retruco. Eu sei, responde ele, cruzando os braços sobre o peito e estremecendo. Vamos só sair daqui. Olho em volta. A equipe de filmagem, Findlay e os meus pais desapareceram, sendo varridos para trás da cortina. Se eu fizer um esforço, ainda consigo ouvir-los, as vozes fantasmagóricas ecoando. Contudo, quando me estico para pegar o véu, a minha mão encontra algo sólido demais. Mais como uma parede do que uma cortina. Isso não é nada bom. Tento engolir o pânico crescente conforme um homem esqueleto passa cocheando por mim. Uma mulher idosa soluça, chorando. Uma família se junta para se aquecer. Jacob se aproxima mais de mim. O ar no entorno está pesado, preenchido de medo, luto e doença. Uma ondulação passa pelos fantasmas, e a cabeça deles vira quando notam a minha presença. Uma intrusa na morte, nas memórias e no mundo deles. O homem esqueleto para de andar. A idosa estreita os olhos leitosos. A família lança um olhar de raiva. Cassidy, sussurra Jacob. Tento alcançar o véu, esperando pegar um pedaço da cortina e atravessar de novo, mas o tecido está firme sob o meu toque. Continuo tentando. Isso nunca aconteceu antes. Os fantasmas começam a se mover. Na nossa direção. Jacob, digo, devagar, tentando manter o pânico afastado da voz. Um pouco de ajuda? Fica calma, responde ele. Vou tirar a gente daqui. Jacob põe a mão no meu braço, e consigo sentir os ossos nos dedos dele enquanto ele segura com mais força. Ainda assim, nada acontece. Jacob. Ele solta um grunhido como se estivesse tentando levantar algo pesado. Posso ver que ele está tentando nos fazer atravessar o véu novamente, só que definitivamente não está funcionando, porque ainda estamos ali, e os fantasmas continuam vindo na nossa direção, trazendo com eles uma onda de ameaça. malícia, raiva, terror, doença, dor. Sinto os meus pulmões cheios de água gelada, uma dor fria nos ossos. Não consigo afastar as duas coisas. Não consigo separar as minhas memórias das deles, o que eu senti certa vez, do que acontece nesse momento, de novo e de novo. Jacob. Jacob. Disparo, sem ar. Estou tentando. Eu me afasto uns centímetros até encostar na parede. A minha mão tateia para a câmera no meu pescoço, agarrando-se a ela. Como se fosse um talismã, um lembrete do que é real. Os meus dedos roçam por um dos bo. E o flash dispara. Um clarão de luz estoura das minhas mãos, um golpe repentino e ofuscante nos túneis escuros. Os fantasmas se afastam, alguns protegendo os olhos, outros piscando, como se temporariamente cegos. Isso não vai durar. Nesse segundo roubado, Jacob agarra minha mão e me puxa por uma abertura entre a fileira de fantasmas, e nós corremos. Capítulo 13 Nós corremos pelo labirinto de becos subterrâneos. Consigo sentir os fantasmas nos seguindo, consigo ouvi-los se aproximando, mas não olho para trás. Meus pés me carregam por pedras ásperas, por passagens e câmaras e corredores. Enfim, vejo uma escadaria. Sobe. É tudo o que consigo pensar. Cada passo nos leva para mais longe do beco de Mary King, de sua horda fantasmagórica e dessa onda de sensações horríveis. No meio do caminho para a rua, o véu fica fino bastante para que eu consiga alcançá-lo, então agarro a cortina, que finalmente é de tecido novamente, e a puxo para o lado. Caímos por ela, para fora do véu e de volta a um mundo de luz pálida e ar fresco. Suspiro com o ar frio nos meus pulmões, sinto como se tivesse subido das profundezas da água. O peso da mão de Jacob desaparece, mas ele ainda está ali, ao meu lado. A luz do sol é filtrada por ele, que se recosta na parede do beco. Olho em volta, perdida. Não, não perdida, é difícil ficar perdida quando consigo ouvir o barulho da Royal Mai ou a distância. Além disso, há uma inclinação no chão, então para cima leva a um lugar e para baixo a outro. Não estou perdida, mas também não sei onde estou. Eu estava tão concentrada em sair do beco de Mary King, em sair do véu, que acabei não prestando atenção no caminho. Devo ter subido por escadas diferentes, porque Jacob e eu estamos no meio de uma rua estreita que jamais vi antes. Minha visão se divide em três quartos de pedra cinza e um quarto de céu cinza. Não há nenhum alvoroço, nenhum barulho. Ao me apoiar na parede, escorrego até sentar no chão, o que provavelmente não é higiênico, mas não ligo. A minha pele ainda parece estar coberta de teias de aranha e, cada vez que eu pisco, vejo fantasmas. A forma como olharam para mim, com aquele desejo e ódio e medo. Já estive em muitos lugares mal assombrados antes, mas jamais em um lugar onde o véu fosse mais forte do que eu. Mais forte do que Jacob. Ele está de pé, com os braços cruzados, e eu queria que pelo menos desta vez eu conseguisse ler os pensamentos dele, porque não consigo ler seu rosto. A gente deveria ter ido passear na cidade, falo, por fim. Ele suspira e se agacha ao meu lado. Deu até saudades de alunos esquisitos em auditórios pegando fogo, né? Tento sorrir. Nós ficamos sentados por uns instantes, em silêncio exceto pelo barulho das gaivotas acima e o som distante da gaita de foles. Você está bem? Pergunta a Jacob, e fico grata por isso. Ele sabe que não estou, mas pergunta mesmo assim, e sei que se eu mentir, ele não vai jogar isso na minha cara. Nós dois apenas fingiremos, que somos normais, que ele não é um fantasma que lê pensamentos, que eu não sou, o que quer que eu seja. Que não sou atraída por lugares cheios de morte como uma pedra rolando mou abaixo. Tão constante quanto a gravidade. O que há de errado comigo? Por onde devo começar? Brinca Jacob. Bato com ombro nele e sinto um formigar frio conforme o meu braço passa direto pela manga da camisa de Jacob. Isso faz cócegas, diz ele, levantando e esticando a mão para mim. Queria poder segurá-la. Em vez disso, me apoio na parede. Estou na metade do caminho quando Jacob olha para a direita e fala, não é possível. Sigo o olhar dele e vejo uma menina atravessando a rua. Imediatamente a reconheço. A pele marrom, o cabelo preto preso em uma trança bem feita. A menina do fim do caminho. Lara Jaini Choudhury. Enquanto anda, ela segura o colar com uma das mãos, e o pingente de espelho gira entre os seus dedos, refletindo a luz. O que ela está fazendo? Pondera Jacob e ao vê-la virar uma esquina. Não faço ideia, digo, me endireitando. Mas quero descobrir. Nós a seguimos, dobrando a esquina bem a tempo de vê-la parando, olhando para a esquerda e para a direita, então desaparecendo. Ali, no meio da rua, e em direção ao nada. O que não é possível. A não ser, começa Jacob. Completo o pensamento, a não ser que ela seja como eu. Relembro a sensação de reconhecimento. A forma como Lara olhou para mim e pareceu ouvir quando Jacob riu. Você acredita em fantasmas? Perguntou ela naquele momento. Vou até o local onde ela desapareceu e posso sentir o ondular da cortina conforme o tecido retorna para o lugar. Lara não foi para o nada. Ela entrou no véu. Estou quase fazendo o mesmo quando Jacob me interrompe. Não, lhe diz ele. Esqueceu o que acabou de acontecer? Esqueceu a parte sobre como ficamos presos? É claro que não, respondo, com a memória dos fantasmas ainda forte. Mas nunca conheci ninguém como eu. Preciso ver. Preciso saber. Pego a cortina, puxando-a de novo. Você pode ficar aqui, falo para ele. Por um segundo, acho que Jacob vai mesmo ficar, como se ele não pudesse ouvir os meus pensamentos batendo com o coração. Você pode ficar, mas não quero que fique. Jacob bufa, irritado. Regra hashtag 9, resmunga ele, me seguindo. O véu está mais fino ali, a transição é mais fácil. O frio nos meus pulmões mal passa de um respiro, um calafrio, então Samy. Nós atravessamos. Os meus pés pousam em ruas de pedra antiga. A luz brilha no meu peito. Ao meu lado, Jacob está sólido e definitivamente irritado. Ele gesticula para o beco. Então? Está vazio. Nada de Lara. Nada de fantasmas. Nada além de uma névoa fina. Mas não é possível. Eu a vi desaparecer. Vi. Uma voz familiar, com sotaque britânico, corta o silêncio. Observe e escute. As palavras são carregadas pelo ar, e, quando a sigo, dobrando a esquina mais próxima, vejo Lara no pé de uma pequena escada. Ela está de costas e acinzentada como eu, com a mesma luz incandescente no peito. E ali, esparramado na escada, como se tentasse fugir, há um fantasma. Um homem da idade do meu pai, com a barba curta e um longo sobretudo que se espalha ao redor dele igual a uma sombra. O colar de Lara balança em sua mão esticada, o espelho de frente para o fantasma como um pêndulo de hipnose. Só que o pingente não está balançando de um lado para o outro. Não está se movendo. Fica perfeitamente parado, assim como o homem. Jacob está imóvel ao meu lado. Eu seguro o fôlego. Veja e saiba, continua Lara. As palavras são quase como um feitiço. Talvez sejam um feitiço, porque o fantasma fica ali nos degraus, como se estivesse preso. Lara fica ereta, com os dedos espalhados conforme recita a terceira e última linha, isso é o que você é. O ar undula com a força das palavras, e o véu inteiro estremece. Então vejo o fantasma ficar mais fino, parecendo ser de vidro e neblina em vez de ser de carne e osso. Consigo ver direto através dele, consigo ver a coisa espiral no peito dele. Um rolo de corda, de fita. Como o meu, mas sem luz. Lara alcança lá dentro e puxa a fita para fora. A extremidade está presa ao peito dele, mas ela dá um puxão ágil. O fio escuro solta, ficando caído entre os dedos dela por um momento antes de se despedaçar em cinzas. Um instante depois, o homem se despedaça também, apenas, desmorona. Um segundo, ele era um fantasma, no outro, nada. Uma brisa passa pelo beco, repentina e não natural, soprando a poeira para longe. Jacob suspira em choque, e Lara vira a cabeça de repente. Eu o empurro para o lado, para a esquina, tirando-o da vista enquanto ela dá meia volta, limpando o restante da poeira das mãos. Olho para ela, completamente chocada. Ela me encara por um bom tempo, observando com os olhos castanhos sem piscar. O que foi? Dispara Lara, por fim. Até parece que nunca vi uma caçadora de fantasmas antes. Parte 3 Caçadores de Fantasmas Capítulo 14 O que você? A minha voz morre no meio da frase, sem saber o que dizer. Uma caçadora de fantasmas? De soslaio, vejo Jacob estremecer e, imediatamente, fico feliz por ela não poder vê-lo. Eu deveria ter percebido, continua ela, de forma direta. Percebido o quê? Que você era como eu. Lara põe o colar novamente no pescoço e guarda o pingente embaixo da camisa. Noto que a luz no peito dela é de um tom mais quente, é mais rosada, enquanto a minha é azul, mais fria. Acho que suspeitei no fim do caminho. Mas você parecia tão sem noção. Quase como está agora. Ei! Isso me irrita. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha sobre você também. Ela arqueia uma sobrancelha preta perfeita. Ah, é? Eu só não sabia o que era, explico. Não tinha me dado conta de que havia outras pessoas, que podiam. Ah, diz Lara, ajustando as tranças. Achava que você era a única que tinha conseguido enganar a morte? A única capaz de atravessar para o intermédio? Diferentona. Intermédio? Ela gesticula para o nosso entorno. Ah, respondo. O véu. Lara levanta uma sobrancelha. É assim que chama esse lugar. É melhor do que intermédio, retruco. Lara começa a protestar, mas somos interrompidas por vozes, passos, novos fantasmas se aproximando. No plural. Nós duas ficamos tensas. Não deveríamos ficar aqui, comenta ela, dando meia volta e sumindo pelo véu sem olhar para trás. Estou prestes a ir também quando Jacob segura o meu pulso. Não estou gostando disso, sussurra ele. Não gosto dela. Viu o que ela fez com aquele cara? Porque eu vi, Cass. Ela transformou o homem em cinzas. Eu sei. Eu vi. No entanto, a minha cabeça está explodindo com perguntas. Talvez Lara tenha respostas. Liberto o meu pulso da mão de Jacob e atravesso o véu. Sinto a descarga fria, então estou novamente no lado sólido das coisas. Dessa vez, Jacob não me segue. Lara aperta a ponte do nariz. Edimburgo me dá dor de cabeça. O que você... Começo. Eu achava que o intermédio em Londres era ruim, mas tem alguma coisa sobre essa cidade, não consegue sentir? Como um cobertor de chumbo. O que você fez com ele? Pergunto. Os olhos dela se voltam para cima. Com quem? O homem nos degraus. Ela enruga o nariz. Ele não era um homem, declara Lara, presunçosamente. Era um fantasma. Eu o mandei adiante. Para onde? Ela dá de ombros. Para o grande desconhecido? Para o lado silencioso? Para a luz. Chame como quiser. Mandei o espírito para um lugar além. Onde ele deveria estar? Deveria estar? Por quê? Lara levanta as sobrancelhas. Oi? Por que fez isso? Ela se irrita. Porque é o meu trabalho. Alguém contratou você para caçar fantasmas? É claro que não, responde Lara. Mas é o que a gente faz. A gente? Caçar fantasmas? Não estou entendendo. E devo ter dito isso em voz alta, pois ela suspira e diz, óbvio. Fantasmas não ficam no intermédio porque querem, Cassidy. Eles ficam porque não conseguem seguir adiante. Estão presos. Cabe a nós libertar esses espíritos. Nós. Lara franzi o senho. O que você tem feito no seu véu se não está caçando fantasmas? Os olhos dela se voltam para a máquina fotográfica no meu pescoço. Ai, Deus, não me diga que está fazendo turismo? Um, abro e fecho a boca. Não sei o que responder. O telefone dela toca com uma mensagem de texto, e ela verifica. Argue, tenho que ir. Espera, consigo dizer, não pode simplesmente ir embora. Já estou atrasada, explica Lara, seguindo para o beco. Combinei de encontrar a minha tia Alice no museu. Os meus pais insistem em passeios semanais de enriquecimento cultural ou qualquer coisa assim. Ah, acrescenta ela, quase como um parênteses. Você sabe que está sendo assombrada, certo? Tem um menino, continua Lara, pondo a mão para cima, mais ou menos dessa altura, de cabelo loiro bagunçado, uma camisa com um alvo. Enri Gesso. Ninguém jamais foi capaz de ver Jacob. Sim, falo, com cuidado. Sei. Lara franze o senho. E ainda não fez nada sobre isso. E o meu estômago pesa de repente, pois sei o que ela quer dizer com isso. Está no nome do trabalho, caçador de fantasmas. Ele é meu amigo. Lara contrai os lábios como se tivesse comido algo azedo. Má ideia. Parece que ela vai dizer mais alguma coisa, porém seu celular toca de novo, então Lara apenas balança a cabeça e segue apressada para a saída do beco. Espera, peço. Por favor, nunca conheci ninguém que, que conseguisse, você disse. Dezenas de perguntas passam pela minha cabeça, e ela percebe na hora, porque diz, estou num o meu flat no fim do caminho. Passa lá amanhã de manhã. Às dez horas. Lara continua em direção à rua. Não se atrase. Deslizo na parede com a cabeça a mil por hora. É o que a gente faz. O meu trabalho, caçar fantasmas, mandá-los adiante. É por isso que sou capaz de atravessar o véu? E uma pergunta ainda mais desconcertante, Jacob sabe. Será que ele sempre soube? Como se tivéssemos combinado, ele reaparece. Surge bem no meio dos paralelepípedos, com os braços cruzados e os olhos sombrios. Posso ver que não está contente. Tento esvaziar meus pensamentos para que Jacob não os escute, mas é como se ele nem estivesse ouvindo. A conversa foi boa? Pergunta ele, friamente. Para com isso, respondo. Eu só estava curiosa. Não sabia que outras pessoas podiam atravessar o véu. Você sabia? Jacob raspa o chão com o tênis. Não. Ele visivelmente não quer conversar, mas não consigo impedir que outras perguntas saiam. Você sabia o que eu realmente era, Jacob? O que eu podia fazer? Ele estremece, porém não responde. Você disse que existiam regras para o véu. E existem mesmo. Regras que você não podia me contar. Isso era verdade? Ou você só não queria? Jacob fica vermelho e desvia o olhar, o que é tão bom quanto uma resposta. Você não confiou em mim, digo, surpresa com o quanto dói colocar isso em palavras. Ele balança a cabeça. Não é assim, Cass. Regra de amizade. Hashtag 6. Jacob. Um amigo não deixa o outro no escuro. Ele parece triste. Desculpa. Eu só estava, Jacob pondera, com medo. De quê? Pergunto, mas antes que ele consiga responder, o meu celular toca. Ops. Cassidy. Diz meu pai, soando muito preocupado quando eu atendo. Onde você está? Desculpa, falo, rapidamente. Eu precisava de um pouco de ar fresco e me perdi. Sigo as instruções dele, com Jacob no encalço, e voltamos para a entrada do beco de Mary King. O meu pai aparece um segundo depois, com o cabelo bagunçado e os óculos empoeirados. Aí está você, comenta ele. Procuramos em todos os lugares. Liguei quatro vezes antes de você atender. Pelo visto, não tem sinal no véu. O meu pai se vira e grita para o túnel, encontrei a Cassidy. Encontrei a Cassidy, a Cassidy, a Cassidy, ecoa a voz. Desculpa, lamento, abaixando a cabeça. Acho que fiquei meio assustada. O meu pai me puxa e me abraça. Posso te contar um segredo? Faço que sim com a cabeça, e ele diz, Esse lugar me deixa apavorado também. Apertando o meu ombro, meu pai acrescenta, mas não fala para sua mãe. Preciso manter a reputação. A minha mãe aparece um pouco depois, com a equipe de filmagem e com Findlay vindo atrás. Isso foi incrível. Comenta ela, com as bochechas coradas. Que bom que ela curte um susto. Aposto que a Mária ainda mais se pudesse ver o outro lado. O meu pai lança um olhar para ela, e a minha mãe fica séria, substituindo o sorriso por uma testa franzida de mãe preocupada. Exceto pela parte do seu sumiço, mocinha. Isso não nada foi incrível. Murmura um tímido pedido de desculpas. Findlay pisca um olho para mim. Será que já te fizemos acreditar em fantasmas? Ah, responde minha mãe. A Cassidy sempre acreditou. Findlay ergue as sobrancelhas ruivas. É mesmo? Questiona ele, com nova admiração por mim. O melhor amigo dela é um espírito. Ei, e simples assim, a minha mãe faz com que vá de interessante a louca em uma só frase. Mãe. Olho irritada para ela. A minha mãe me envolve em seus braços. Abrace o seu lado estranho, filha querida. Qual é a graça de ser normal? Diz a pessoa que não vê fantasmas. Capítulo 15 Terminamos o dia em um lugar chamado Grassmarket, o que significa mercado de grama. Mas é claro que não há grama alguma, e não vejo qualquer sinal de um mercado. É apenas uma praça bem ampla cercada de lojas e pubs. O castelo paira atrás dos prédios como uma sentinela sobrenatural, mas a praça em si é agradável, arejada e ampla. Nada mal, penso eu, logo antes de a minha mãe contar que aqui costumava ser uma área de execução. Porque ainda fico surpresa. Como era de se esperar, ao seguir a equipe pela praça, o véu se torna mais espesso em volta dos meus braços e das minhas pernas, até parecer que estou andando dentro da água. A única razão pela qual não sou puxada é porque os meus pensamentos ainda estão presos em Lara Shouduri. O colar com o espelho, o encantamento estranho e a forma como o fantasma se despedaçou aos pés dela. É o que a gente faz. Jacob está ansioso e inquieto ao meu lado. Não conversamos mais sobre o que aconteceu no beco, sobre o que ele quis dizer quando falou que estava com medo de me contar. Mas não é hora disso, então nos esforçamos para fingir que não tem nada errado. O meu pai gesticula para uma placa de pedra no chão. Está vendo isso, Cassidy? Centenas de pessoas foram mortas bem aqui. O véu se torna um chumbo quando me estico para passar a mão na placa. Haha não, oh, diz Jacob, me enxotando. Estou pronta para o pior quando chegamos na última parada do dia, um bar chamado The White Heart Inn, supostamente conhecido pelas suas assombrações. Mas fico aliviada ao perceber que o tepe-tepe-tepe do véu diminui e se torna um formigar distante. Felizmente, o bar não é mal assombrado. Pelo menos não mais do que o resto da cidade. O que é bom, pois chega de espectores por hoje. Os meus pais e a equipe vão para os fundos filmar enquanto Findlay e eu, e Jacob, nos sentamos em uma mesa de canto e pedimos comida. Findlay se levanta para ir ao bar, mas Jacob e eu não conversamos durante esse tempo. Não consigo parar de pensar no que ele disse, e não disse. Jacob mantém os olhos na mesa o tempo todo, tentando levantar um descanso de copo. Por fim, Findlay reaparece, apoiando duas canecas de cerveja sobre a mesa. Um, falo, na verdade, não tenho idade suficiente para beber. Ele ri, um rugido grave e vivo. Não é para você, comenta ele, puxando uma caneca para si. Essa é minha, explica Findlay conforme empurra a outra para o assento vazio ao lado dele, e essa é do Reggie. Olho ao redor do pub. Reggie? Reggie Viaterchiri, responde ele. O meu antigo camarada. Esse era o lugar favorito dele. Os meus olhos se arregalam. O marido falecido da senhora Viaterchiri. Aquele que está morto há oito anos. Acha que ele está assombrando esse lugar? Pergunto. Findlay dá de ombros de uma maneira amigável. Não sei dizer. Mas, se estiver, não quero que fique com sede. Eu sempre pagava a primeira rodada. Não há qualquer sinal do Sr. Viaterchiri, não desse lado do véu. No entanto, o meu pai certa vez me disse que os vivos se agarram aos mortos, que, fantasmas, são só uma maneira de manter as pessoas conosco. É claro que eu sei que tem mais por trás disso, mas a ideia do Sr. Viaterchiri estar ali no bar parece deixar Findlay feliz. Uma cesta enorme de batata frita, quer dizer, chips, chega à mesa. Eu as tempero com vinagre e ponho uma na boca. Findlay ri. Daqui a pouco vamos transformar você numa local. Pego outra batata. Você realmente acredita em fantasmas? Sim, afirma ele sem pensar duas vezes. De certo modo. Acredito que algo é deixado para trás quando uma pessoa morre, um tipo de memória. Vivo há tempo demais nessa cidade para não acreditar. Mas não acho que eles realmente querem nos machucar. Lara provavelmente discordaria. Mesmo que queiram, acrescenta ele. Ouvi dizer que você tem o seu fantasma como anjo da guarda. Fico tensa, mas não há ironia na voz de Findlay. Há uma luz curiosa em seus olhos, mas ele não está zombando de mim. Não tem nada a temer com um amigo assim. Jacob levanta o olhar e sorri levemente. Sabe que sempre vou proteger você, Cass. Então, continua o nosso guia, me conte sobre o seu fantasma. Qual o nome dele? Ponho outra batata na boca. Jacob, respondo. Ele salvou a minha vida, completo. Findlay ergue as sobrancelhas. É mesmo? Ora, que sorte a sua. Eu encaro Jacob. Que sorte a minha. Jacob fica vermelho e olha para a mesa. Logo depois, os meus pais aparecem com a equipe, e a conversa do jantar gira em torno do programa de TV, faço torres de chips, e Jacob tenta derrubá-las. Quando está na hora de ir embora, todos nos levantamos, com os equipamentos e tal, e seguimos para a porta. Eu olho para a mesa uma última vez e percebo que a caneca do senhor Viater Shire está vazia. Se esse dia me ensinou alguma coisa, é que ainda tenho muito a aprender. Talvez o mundo seja ainda mais estranho do que imagino. A equipe diz boa noite e voltamos para o fim do caminho. O meu pai e Findlay estão entretidos conversando, Jacob está assobiando a música tema de algum desenho animado que eu não consigo lembrar e a minha mãe está com a cabeça jogada para trás para aproveitar o ar do verão. A lua está alta. A noite está fresca, limpa e perfeita, e tiro algumas fotos das ruas sinuosas, dos postes de luz âmbar. Mesmo sem estar no véu, há algo realmente mágico sobre essa cidade. Estamos no topo da Royal Mayo quando escuto a música. Ela ecoa pela rua e, a princípio, acho que está vindo de uma performance de rua ou de um músico tocando a gaita de folhas. Mas a rua está vazia, escura. E posso ouvir perfeitamente. É uma mulher cantando. A voz se prende ao meu pensamento como um gancho, fazendo com que eu diminua os passos. Conheço essa música. Ou melhor, conheço a voz que está cantando. Porque não é uma pessoa, na verdade. Consigo visualizar mentalmente a capa vermelha, os cachos pretos, a mão estendida. Paro de andar e me viro, procurando o som. Está tão perto. Quero encontrá-la. Preciso encontrá-la. Está ouvindo isso? Sussurro. Contudo, mais ninguém parece notar a música, nem mesmo Jacob, que olha para mim como se eu tivesse perdido a cabeça. Ergo a cabeça, escute, escute, mas antes que eu consiga localizar o foco de música, ele desaparece. Não escuto nada além do vento. Os meus pais ficam acordados até tarde, repassando o material filmado e se preparando para a gravação no dia seguinte, enquanto eu vou direto para a cama. Tudo o que eu quero fazer é dormir, e de preferência sonhar com alguma coisa que não seja um beco mal-assombrado e câmaras subterrâneas. Mas o sono não vem. Não fica. Acabo rolando na cama a noite inteira. Quando fecho os olhos, vejo os túneis quebrados no beco de Mary King, a forma como dezenas de rostos doentios se voltaram para mim. A cena se desfaz e volto para a parte superior da cidade, com Larachouduri de pé na rua, o pingente de espelho balançando entre os dedos dela. Observe e escute. Veja e saiba. Isso é o que você é. É de madrugada quando jogo as cobertas e me levanto, quase tropeçando em ceifador. Saio silenciosamente para a sala. A porta para o quarto dos meus pais está entreaberta, mas as luzes estão apagadas e consigo ouvir o ronco leve do meu pai. Jacob. Sussurro, com esperança de ele estar por perto. Contudo, ninguém responde. Vou até a escrivaninha antiga abaixo da janela. A minha câmera e a sua alça roxa estão mergulhadas no luar. Pego a máquina e olho o painel acima, tenho 10 fotos no rolo. Reviro a máquina nas mãos, com a intenção de limpar as lentes com a manga do pijama, quando vejo algo. Normalmente não estou desse lado da câmera, então nunca percebo a forma como a lente reflete, igual a um pedaço de vidro. Ou igual a um espelho. Será esse o motivo pelo qual Jacob nunca olha para a câmera quando tiro uma foto dele? Quantos segredos ele está guardando? Quantas coisas eu ainda preciso entender? Capítulo 16 Tem certeza de que não quer vir? Pergunta minha mãe na manhã seguinte. Nós vamos explorar as câmaras da South Bridge. Dizem que transbordam de atividade paranormal. É assim que pais normais falam com seus filhos? Desde quando alguma coisa sobre a sua família é normal? Comenta Jacob. Imagino, respondo a minha mãe, puxando o ceifador para perto. Mas acho que vou ficar de fora dessa vez. Está tudo bem? Pergunta meu pai, rabiscando alguns pensamentos de última hora no caderno. Aham, tá firmo, pois não vou contar que tem uma menina no prédio esperando para conversar comigo sobre caçar fantasmas. Sequer me permito pensar nisso com Jacob ali, e o segredo pesa entre nós dois como uma mentira. Em vez disso, sigo o caminho do medo, que já foi provado e sei que funciona. É só, mordo os lábios para dar mais efeito. Ainda estou meio assustada por causa do beco de Mary King, foi mesmo bem sinistro. E teve toda aquela parte sobre o véu não me deixar sair. Não sei se estou pronta para fazer isso de novo. Ah, querida, comenta minha mãe, tirando o cabelo do meu rosto. Ouvi você se remexendo essa noite. Foi por isso? Confirmo que sim, e ela passa a mão na minha cabeça. Você sempre foi sensível a essas coisas. Se afogar não ajudou, provoca Jacob. Lanço um olhar de aviso para ele. A energia lá embaixo, explico, estremecendo, era tão pesada. Jacob bufa, visivelmente achando que estou exagerando, mas a minha mãe a sente com compreensão. Definitivamente tinha algo malévolo lá, afirma ela. Talvez, diz meu pai, não tenha sido o melhor lugar para levar uma criança. Quase me enervo com isso. Odeio quando os dois me chamam de criança. E posso perceber pelo tom de voz dele que os meus pais já tiveram essa conversa antes. Que, desde o começo, o meu pai não achava que eu devia ter vindo para isso. Havia uma versão dessa história sem a minha presença? Não. Disparo. Vou ficar bem. Só preciso de um dia. Nem mesmo isso. Só essa manhã. Algumas horas normais, sem espíritos, espectros poltergeis, fantasmas ou... Estou tagarelando. Jacob franziu senho, e sei que ele está tentando descobrir o que pode estar passando pela minha cabeça, mas me concentro nos meus pais. Provavelmente foi a junção de comida gordurosa e difuso horário. Já já volto para o clima de procurar fantasmas, concluo com firmeza. Com certeza, responde minha mãe, beijando a minha testa. O meu pai deixa dinheiro para qualquer emergência, assim como o cronograma de filmagem do dia e instruções rigorosas para eu ficar quieta no fim do caminho até eles voltarem, porque Edimburgo pode ser uma cidade muito bonita, mas ainda assim é uma cidade estrangeira. Divirtam-se caçando fantasmas, grito conforme a porta se fecha atrás deles. Jacob se joga no sofá ao meu lado. O que vamos fazer? Pondera ele em voz alta. Podemos ver os programas estranhos da TV escocesa, ou ver onde a senhora Vieter Sheer esconde as bolachas, ou... Por que está me olhando desse jeito? Não entre em pânico, digo, devagar. Os olhos dele se estreitam. Essa realmente não é a melhor maneira de começar uma frase se você quer que eu fique calmo. Eu me mexo, inquieta, mas não adianta mentir para ele. Mentir já é difícil. Mentir para alguém que lê mentes é quase impossível. Meio que preciso encontrar alguém. Jacob não precisa perguntar quem. Ele consegue ver a resposta, estampada nos meus pensamentos, e eu posso ver o pavor estampado no rosto dele. Só pode estar brincando. A gente só vai conversar. Não acredito que você vai encontrar aquela menina. Não quero brigar com ele de novo. Não sobre isso. Jacob não pode ficar irritado comigo por querer entender? Ela é uma caçadora de fantasmas, diz ele, gesticulando para si mesmo. Sabe, alguém que caça fantasmas. Sei o que ela é. Mas, ao longo do último ano, eu achava que era a única que podia atravessar o véu. Desculpa por ficar curiosa, mas nunca conheci ninguém como eu. Mas ela não é como você. Dispara Jacob. Você tira fotos. Você não, ele mexe com a mão. Desfaz fantasmas. Mas esse é o problema. E se eu devesse fazer isso? Jacob deve ter ouvido o meu pensamento, porque o rosto dele se contrai. Nunca o vi tão irritado assim. A raiva muda as pessoas, porém muda os fantasmas ainda mais. Os limites do corpo dele ondulam e o rosto se esvai de toda cor. Ele fica, macabro. Sou muito a favor de você fazer novos amigos, Cass, declara ele, e quero comentar que duvido que Lara esteja interessada em amizade, mas Jacob não deixa. Mas talvez possa escolher alguém que não transforma pessoas como eu em pó. Antes que eu consiga me impedir, retruco. Se você tivesse sido sincero comigo desde o começo, talvez eu não precisasse sair por aí procurando respostas. Jacob me encara com raiva por um tempo, então joga as mãos para o alto e Sammy, me deixando sozinha no flat. Não é muito justa a forma como ele pode simplesmente correr de uma briga. Mas jamais briguei com o Jacob antes dessa viagem. Esse pensamento faz com que eu sinta um calafrio por todo o corpo. Espero o máximo de tempo que posso. Ando de um lado ao outro, guardo o dinheiro no bolso, penduro a câmera no ombro e calço o tênis, amarrando os cadarços lentamente, na esperança de ele retornar. Mas às dez horas ele ainda não está de volta. Se eu não sair, vou me atrasar. Bato no um-a, esperando ver a Lara. Por isso, fico surpresa quando a senhora vê a Terchir e abre a porta. Ela está com o vestido de ficar em casa e os cabelos brancos presos em um coque meio solto. Ah, olá! Diz ela, com seu jeito alegre. Você é a menina Blake, não é? Está tudo bem? Primeiro, penso que devo estar no flat errado, mas então Lara aparece no curto corredor atrás. Ela está aqui para me ver, tia. A senhora vê a Terchir e bate palmas. Ah, que ótimo! Ela se inclina para a frente e sussurra, já está na hora da nossa Lara arrumar uma amiga. Depois ela se endireita e abre caminho para mim. Entre, querida. Vou colocar a chaleira para esquentar. Não precisa, responde Lara, pegando um casaco. A gente vai dar uma volta. Vamos, penso, mas ela já está me puxando para descer as escadas. Lara está vestindo uma legge e um vestido de manga comprida, com o cabelo preso em uma elaborada trança espinha de peixe. Eu estou de jeans e de casaco e mal consigo fazer um rabo de cavalo decente. Estamos no hall de entrada quando escuto o andar de passos acima. Senhor vi a Terchiri? Arrisco, olhando para o alto. Lara revira os olhos. Nem tudo é paranormal, Cassidy. De vez em quando, é só um encanamento velho. Não está chovendo do lado de fora, mas está com cara de que pode começar. Isso, estou rapidamente aprendendo, é o que os escoceses chamam de parcialmente ensolarado. Uma brisa fresca bate, um aviso imediato de que não estou com roupas quentes o bastante. Contudo, Lara está andando de forma tão acelerada pela rua que não ouso pedir para voltar. O caminho se inclina para baixo, afastando-se da Royal Mile. Não sei para onde estamos indo, e Lara não é exatamente o tipo falante, então procuro comentar amenidades. Você é fã de Harry Potter? Pergunto. Está perguntando porque sou inglesa? Não, respondo, estou perguntando porque é Harry Potter e é incrível. E a autora escreveu os livros aqui. Lara levanta o queixo. Bem, a história do Elefante House é contestada pelos locais. Ela hesita, depois acrescenta, mas sempre me vi como sendo da Corvinal. Então você é fã. Lara me olha de soslaio. Me deixa adivinhar, você é da Grifinória. Fico radiante. Como você sabe? Ela me olha da cabeça aos pés. Imprudente, cabeça dura, com grandes chances de se meter despreparada em uma situação. Um leve sorriso. Além disso, você está usando um casaco vermelho e dourado de Ogwartes. Olho para mim mesma. É verdade. No fim da estrada, Lara finalmente diminui o ritmo. Aqui está melhor, diz ela, respirando fundo. Não há nenhuma privacidade naquele lugar. A senhora via Terchir e a sua tia? Minha tia avó por parte de mãe. A família do meu pai é de Nova Delhi. A da minha mãe é da Escócia. Por isso, ela não termina o pensamento, apenas gesticula na direção do fim do caminho. E eu nasci e cresci em Londres, mas, se ficar mais tempo aqui, vou acabar perdendo as consoantes. Sorriu, embora não tenha certeza do que isso quer dizer. O sotaque dela é preciso e seco, e o sotaque escocês que ouvi tem mais cadência, embora ambos sejam estranhos e agradáveis. Paramos em um quiosque na rua e compramos chocolate quente. Bem, eu compro chocolate quente, Lara prefere um chá. Ela mistura leite ao copo de papel com movimentos lentos e precisos. Aposto que Lara é o tipo de menina com uma letra cursiva perfeita. O tipo que nunca tropeça nem bate os joelhos, ou acorda com um ninho no cabelo. Por quanto tempo vai ficar com a sua tia? Pergunto. Lara dá de ombros. Os meus pais não me deram uma data de volta, na verdade. Eles foram para uma escavação na Tanzânia. Alguma coisa a ver com cerâmica. E eles não levaram você? Um sorriso pequeno e amargo. Um sítio arqueológico aparentemente não é lugar para uma menina em desenvolvimento. Um tour fantasma também não, penso, subitamente grata pelos meus pais não terem decidido me deixar para trás. Normalmente eles reaparecem antes de as aulas começarem. Sinto muito. Por quê? Pergunta ela, secamente. Só quis dizer. Lara dá meia volta tão rápido que quase bato nela. Não concordei em me encontrar com você para discutir a minha vida familiar. Vamos nos concentrar nos negócios. Ao longo da caminhada, o castelo paira acima no seu penhasco rochoso. Lara me leva por um portão de ferro e para uma espécie de parque ao redor da base do penhasco. Estamos cercadas por árvores antigas e algumas pessoas passeando com cães. Ela se senta impertigada em um banco na sombra do penhasco, e eu me sento de pernas cruzadas, tentando conter a inquietação. Lara me encara com aqueles olhos castanho escuros, um daqueles olhares longos e intensos que fazem com que seja difícil ficar parada. Estou tão acostumada com os comentários constantes de Jacob, como um narrador na minha vida, que sem ele o mundo parece silencioso. Ele não está sempre perto, mas essa é a primeira vez que parece estar deliberadamente sumido. Como se Lara também pudesse ler os meus pensamentos, ela diz, nada de acompanhante hoje? O nome dele é Jacob, respondo. Ela dá de ombros com desdém. Fantasmas não pertencem ao intermédio, explica ela, e certamente não pertencem ao lado de cá. Ele salvou a minha vida. E, por causa disso, você deixa que ele pegue uma carona para a terra dos vivos? Nada inteligente, Cassidy. Nem um pouco mesmo. Lara olha em volta. E onde ele está agora? De mau humor, retruco. Ele está chateado comigo por simplesmente estar aqui. Por falar com você depois do que você fez. Lara parece surpresa. O que eu fiz? Com o homem no beco. Ah, diz ela. O fantasma. Ela estala os dedos com desdém. Faz parte do trabalho. Então há quanto tempo você é intermediária? Sou o quê? Intermediária, repete ela, pausadamente, para o caso de eu não ter ouvido. Uma cruzadora de sombras. Quando ainda a encaro sem entender, Lara revira os olhos. Você sabe o que nós somos. Ah! Não sabia que tinha um nome para isso. Tem nome para tudo. Como o véu e intermédio, observo. Ela a sente relutante. Certo, sim. Bem, intermédio foi a palavra que eu aprendi. E isso faz com que alguém como eu, como você, seja uma intermediária. Mas quem ensinou isso para você? Pergunto. O que você é? O que fazer? Pela primeira vez, é Lara quem se contorce para responder. Eu, bem, é que ninguém me ensinou. O tio Reggi tem, ou tinha, uma biblioteca extensa. Foi preciso muito tempo e pesquisa, muita tentativa e erro. Acho que ela está mentindo. Ou, pelo menos, não está dizendo toda a verdade. Mas antes que eu possa chamar a atenção dela, Lara desvia o assunto. Não respondeu minha pergunta. Quanto tempo faz que você morreu? Eu me encolho com a palavra, a forma direta como ela usa, mas não preciso fazer contas. Sei exatamente quanto tempo faz. Não pareço conseguir esquecer. Pouco mais de um ano, digo, porque isso é menos estranho que dizer 373 dias. Lara olha para mim espantada. Um ano? Repete ela, rispidamente. E não pegou um único fantasma? Não sabia que devia fazer isso, retruco. Eu não tinha um manual de instrução ou uma biblioteca com livros, embora, na realidade, talvez tivesse alguma coisa no escritório dos meus pais, mas nunca pensei em olhar. Para ser sincera, ainda não sei se devo. Ela aperta o ponto entre os olhos. Escuta, diz Lara. Você se sente atraída ao véu, não é? A sinto. Mesmo que isso assuste você? Sim, penso. E uma parte só quer esquecer que ele está ali, mas você não consegue. Sim. Você se sente compelida a puxar a cortina, atravessar a linha divisória e encontrar o outro lado. Sim, confesso, em um sussurro quase inaudível. Lara fica ereta, a sentindo triunfante. O que você sente, Cassidy Blake, é um propósito. Se Jacob estivesse aqui, provavelmente faria uma piada sobre heróis e missões e monstros esperando para serem aniquilados. Mas ele não está presente, e os únicos monstros sobre os quais Lara está falando são fantasmas. Como o meu amigo. Ela continua. Somos atraídas ao véu porque ele precisa de nós. Porque você e eu podemos fazer uma coisa que outras pessoas não conseguem. Podemos libertar os espíritos presos aqui. Podemos mandá-los adiante. Temos que fazer isso? Pergunto em voz baixa. Lara contrai os lábios. Esse puxão que você sente, isso não vai embora. Só vai ficar mais e mais forte até você começar a cumprir a sua parte do acordo. Mas nunca fiz um acordo. Falo, exasperada. Não escolhi passar pela ponte naquele dia. Não escolhi cair no rio. Não escolhi me afogar. Tudo que eu queria era voltar à superfície. Tudo que eu queria era ar e luz e uma segunda chance. Um novo sentimento passa pelo rosto dela, pena. Fez, sim, afirma Lara, baixo. Talvez não tenha dito palavras especiais, mas está sentada aqui, viva, quando deveria estar morta. Algo foi dado para você, e é preciso retribuir. Você e eu, nós podemos atravessar o véu, devemos atravessar, porque temos um trabalho para fazer do outro lado. E está na hora de você começar. Capítulo 17 Propósito É estranho, mas sei que ela está certa. Posso sentir no meu corpo. A resposta para as perguntas que tenho pensado no último ano, aquelas que têm soado cada vez mais alto desde o acidente. Por que me sinto atraída pelo véu? Como sou capaz de cruzá-lo? O que eu deveria fazer do outro lado? A mão de Lara escorrega para o pingente de espelho no pescoço dela. Como isso funciona? Pergunto, lembrando a maneira como ela o balançou diante do fantasma, o feitiço que saiu dos lábios dela. Lara retira o colar do pescoço e o coloca no banco entre nós duas, com o lado do reflexo para cima. Fantasmas não podem olhar para espelhos, explica ela. Eles ficam presos. Penso em Jacob no quarto do fim do caminho, preso no próprio reflexo, a versão terrível que apareceu no espelho. E me lembro da única resposta que ele me deu. Acho que, fiquei meio perdido. Quebro a cabeça. Será que eu já tinha visto Jacob se vendo no espelho antes? Eu não tinha espelho no meu quarto em casa, e ele nunca foi ao banheiro, nunca precisou ir. Sempre que passava em frente ao pequeno espelho do corredor, ele continuava andando. Nunca pensei muito sobre isso. O que você quer dizer com o preso? Pergunto. Espelhos são sinceros, explica Lara. Eles mostram aquilo que você é. Para um fantasma, um espelho força a encarar a verdade. E qual é a verdade? Lara olha para mim, com os olhos como pedras. Pesados. A verdade, responde ela, é que eles estão mortos. Eles se foram. Lara recosta no banco. Nesse sentido, somos como espelhos também. Nós mostramos para eles. Nós dizemos a eles. E uma vez que fazemos com que aceitem a verdade, só precisamos pegar o fio no interior e puxar. E sempre ande com algo que reflita, acrescenta ela. Como proteção. Proteção? Indago. Contra o quê? Nem todos os fantasmas são amigáveis, declara ela, sem rodeios. Toda vez que você atravessa o véu, está com um pé no nosso mundo e com um pé no deles. E pode-se considerar uma visitante, uma espectadora, mas a verdade é que, se um fantasma for forte o bastante, ele pode machucar você. E isso vai acontecer, porque nós temos uma coisa que eles querem. O quê? Lara bate no peito dela. Uma vida. Penso na corda escura e sem vida que ela puxou do peito do fantasma. E a luz estranha que preenche o meu próprio peito quando estou no véu. A mesma luz que vi em Lara. Ela desvia o olhar de mim. Ah, olha, diz ela, secamente. O seu amigo está aqui. Eu me viro e, como ela disse, lá está Jacob com a cara amarrada atrás de uma árvore próxima. Alívio percorre o meu corpo, e eu queria poder jogar os braços nele, mas, no instante em que me vê olhando, ele volta a se esconder. Apenas uma ponta do tênis e um pedaço de cabelo loiro bagunçado aparecem atrás do tronco. Lara olha para o copo dela. O meu chá está frio. Ela fica de pé, pegando o pingente do banco. Já volto. Eu observo enquanto ela anda até o quiosque no limite da mata verde. Lara entra na fila e mexe no celular enquanto espera para pedir. De soslaio, percebo um movimento. Dessa vez, Jacob se afunda no banco ao meu lado. Por uns instantes, nenhum de nós fala. Sinto como se eu devesse pedir desculpas a ele, mas penso que ele também deveria pedir a mim, então fico aliviada quando abro a boca. Para dizer desculpa e Jacob me corta. Eu não devia ter desaparecido. Regra de amizade hashtag 16, lembro. Não vá para um lugar que eu não possa ir também. Achava que a regra hashtag 16 era nunca estrague o final de um filme. De jeito nenhum, tá firmo, confiante. Essa é a regra hashtag 24. Ele solta uma risada, e é ótimo vê-lo sorrir de novo, mas o espaço entre nós ainda está sensível, como uma ferida. Jacob respira fundo. Não contei nada para você, explica ele, devagar, porque fiquei com medo de que, se soubesse por que fantasmas estão presos no véu, se soubesse que pode mandá-los embora, você me mandaria. Mas você não está preso no véu. Jacob olha para baixo. Eu estava. Bem, não está mais. Está aqui, comigo. Você quer ir embora? Ele lê.